A televisão podia ser a arte da democracia, não? É. Não é. A televisão é um rascunho. Ninguém faz uma obra de arte terminada em televisão. A gente tem que rascunhar sempre, não é isso? Ah, sim. Quer dizer, na verdade, se você fizer algo muito bem acabado, geralmente é tão, sei lá, tão alterado, tão manipulado, às vezes o resultado é bom. Agora, por exemplo, de repente você... O teatro é uma fornalha do ator, a televisão é uma execução. Você chega lá e não dá tempo, você tem que estar decorado e fazer... Agora, fazer a televisão é optar por ser medíocre ou não? É, eu acho que não é optar por ser medíocre, mas é saber que você vai fazer muitas concessões. Para mim, as pessoas às vezes me perguntam, onde você espera chegar com a sua carreira? Eu falo, não tenho uma carreira, eu tenho um emprego. E com todos os problemas de emprego. Se sempre, esteja onde estiver, você tem que fazer concessões. Concessões ao gosto do público. Então, eu quero falar de determinados assuntos para o público jovem, mas eu sei que eu preciso atrair esse público de alguma maneira. Que pode não ser com aquele assunto que eu acho que é o mais importante, entendeu? Então, eu preciso ter uma banda tocando, nada contra, mas eu preciso recorrer a isso para atrair o público e eu preciso fazer concessões à própria empresa, à emissora, à diretoria. É um emprego, faz parte disso. Você trabalhou alguma vez para o feminismo? Não sei, não. O que é que o suspiro é esse? É que eu tive uma educação feminista, teoricamente feminista. Minha mãe brigava com a minha avó, porque ela dizia que a filha dela ia ter exatamente os mesmos direitos do filho. Eu sou a mais velha, tenho um irmão mais novo. Então, ela falava, não, porque eu não vou, nem eu vou levar o meu filho num bordel para que ele tenha a primeira vez dele lá, e nem eu vou exigir que a minha filha case virgem. Os dois têm o direito, os mesmos direitos, de transar com a namorada com o namorado, entendeu? Como é que você ouvia isso? Eu achava uma baita interferência na minha vida. Eu achava que minha mãe não tinha que perder o tempo discutindo isso com a minha avó, entendeu? Eu achava meio cruel com a minha avó. Eu estava totalmente de acordo com o princípio. Eu achava um absurdo, que ridículo. Por que meu irmão vai transar primeiro? Homem pode, mulher não pode, homem pode mais, mulher pode menos. Eu concordava com a ideia, mas não com o estandarte. E você e sua mãe, chegaram a uma discussão igual a sua mãe e a sua avó? Ah, muitas vezes. Mas você não criticava a sua mãe por isso? É, mas eu criticava a minha mãe pela interferência. E esse foi o principal problema que eu tive com ela na minha vida. Ela lutava pelos princípios feministas, por milhões de motivos para isso. Assim, quando eu estava no colégio, que não é uma geração remota, as meninas ainda conversavam se elas iam fazer faculdade ou não, mas iam casar, certamente. Mas e dirigir carro? Você acha que mulher pode... Era uma discussão comum, assim, no meu tempo, de 80 a 70. Dizia que isso era a década de 60 e 70. Nada, nada, 80. Uma socióloga mineira, chamada Agenita Ameno, no livro Crítica à Tolice Feminina, ela dizia assim, as conquistas femininas não são femininas. Elas são moldadas pelo sistema para que as mulheres sejam pensando que estão atuando. De uma certa forma, sim, porque se você vê as mulheres no mercado de trabalho, por exemplo, com toda a força que as mulheres fizeram para ter o direito de trabalhar, é só quando os homens todos estão na guerra que elas conseguem mesmo sair de casa para trabalhar. Porque o mercado precisava das mulheres, as famílias precisavam do sustento. Então, muitas vezes as conquistas acontecem dessa maneira. E até que ponto a conquista de se trabalhar fora foi uma tremenda vitória? Claro que é uma vitória, mas assim, quem cuida dos filhos? Caramba, qual que é um dos nossos problemas mais sérios hoje em dia? É a educação, sabe? E a educação na escola, sim, sem dúvida nenhuma. Mas e a educação da família? O que a família faz com os filhos? Então, a mídia influencia, a TV faz com que a sociedade seja mais violenta? Bom, por que existe essa discussão? Porque as crianças, sei lá, porque a TV educa mais os filhos do que os próprios pais, porque as crianças passam mais tempo vendo a TV. A TV educa para comer no McDonald's. Sim, para comprar as coisas do Gugu. Para comprar a bota da grifa e tal, exatamente, exatamente. Agora, me diz o seguinte, qual foi o maior autor que você já encontrou na sua vida? Que eu encontrei? Como assim? Que você leu e gostou. Ah, eu gostei, vai parecer um chavão, mas eu amei Guimarães Rosa, eu fiquei muito impressionada. Chavão seria Jorge Amado, Paulo Coelho. Ah, entendi. Ah, que bom, obrigada pela absolução. E qual foi o melhor autor que você ainda não encontrou? Se eu disser o próprio Guimarães, sabe por quê? Porque eu não terminei até hoje o Grande Sertão. Eu já li Sagarana umas três vezes e já comecei o Grande Sertões umas quatro ou cinco e eu chego no meio e aí eu começo de novo e eu estou lá no meio. Então, quer dizer, que o Guimarães Rosa foi o que mais te tocou, não é? Ah, o que mais te tocou é difícil, porque eu sou uma leitora muito fanática e compulsiva, eu leio demais e vários autores me tocaram muito. Soninha, e você se sente uma pessoa altamente popular? Eu não. Assim, popular, por exemplo, entre quem me conhece, em geral sim. Em geral não tem problema para as pessoas gostarem de mim. Nos lugares onde eu trabalho, na escola era assim, eu sou popular entre quem me conhece, mas eu sou muito pouco conhecida, pouquíssima gente sabe quem eu sou. Eu saio na rua e não acontece nada, entendeu? Você andando na rua, que pessoa você encontraria que você atravessaria para não ter que falar com ela? Várias. Diga quatro. O Eurico Miranda, vai. O Eurico Miranda, que me irrita. Impossível discutir qualquer coisa com ele, né? Você já falou com ele? Ele é sujo. Por acaso eu não falei, escapei duas vezes assim, não por querer. A ESPN Brasil fez uma entrevista com ele num programa do qual eu sempre participo. E naquele dia eu não estava lá, eu estava viajando e eu não participei. E depois eu fui convidada uma vez para participar de um programa do Serginho Grosman na Globo, como uma das entrevistadoras também do Eurico Miranda. E também naquele dia eu estava viajando e eu não pude aceitar o convite. Mas ele é muito irritante, né? Mas ele é a cara do futebol brasileiro ou não? Ah, é, infelizmente. Quer dizer, o futebol brasileiro é irritante. Quer dizer, do futebol, é sacanagem dizer que ele é a cara do futebol. Ele é a cara do sistema do futebol, né? Ele é a cara da estrutura. O futebol em campo não é isso, não. Então, vou falar outra coisa. Já que o futebol em campo não é isso, vamos falar assim. A educação no Brasil, como é? É um lixo. É lamentável. É lamentável. A gente, assim, a boa, falando de escola, né? A escola boa é exceção. É uma pena. A escola boa pública é uma tremenda exceção. E a boa escola particular, é bom, quantas são, né? São poucas de qualquer jeito. O sistema de educação é lamentável. É muito impressionante que é como essa estrutura do futebol viciada. Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe. O quanto é um lixo a escola, às vezes por culpa dos alunos, às vezes por culpa dos professores, mas em geral por culpa da estrutura mesmo. Os professores ganham muito mal e alguns não fazem nada para melhorar a própria situação. Todo mundo conhece a história de algum professor muito abnegado, idealista, babaca, como eu, que tenta fazer alguma coisa muito melhor na escola e ele é boicotado pelos professores, ele é advertido pelo diretor, assim, tipo, meu, o que você está querendo aqui? Você está criando um clima ruim para os outros, porque você está inventando demais. Quer dizer, a gente sabe que é assim, os alunos também, muitas vezes, não querem nem saber, não dão o menor ponto para um professor que queira fazer alguma coisa mais legal por eles. Que violência, hein, Soninha? Que violência. E quando o Paulo Renato, ministro da Educação, diz que tudo vai bem, que está melhorando, o Fernando Henrique diz que está melhorando. É tudo mentira. Eles jamais matriculariam o próprio filho ou neto numa escola pública, certo? Não, fala a verdade. Eu só acreditaria se eles matriculassem o próprio neto, o filho, sei lá, o Renato deve ter neto já, numa escola de estado. Você acredita que eles acham que estão mentindo? Ah, eles sabem. Eles sabem que... Mesmo que eles tenham algumas coisas boas para contar, talvez muitas coisas tenham melhorado, assim, Eu acredito que o Paulo Renato tem boa vontade e boas intenções, mas... Como o seu marido. É, como o meu marido. É, como o seu irmão. Ah, sim, é. Mas a verdade, assim, por mais que ele se empenhe, é, assim, o que é essa Bolsa Escola? Você pagar 15 reais para a família que mantém o filho na escola para tirar o filho da rua ou do trabalho infantil? 15 reais por mês, assim, não pagam a condução de uma semana para uma criança ir na escola, entendeu? Então, existe uma boa intenção, uma boa ideia, aliás, o Suplicy lutou muito por isso, né? Por essa Bolsa para incentivar a família a manter o filho na escola. Mas, em primeiro lugar, que diabo de Bolsa de 15 reais por filho, limitado. Se tiver 10 filhos, não são todos que ganham, não. E para manter na escola, simplesmente, que escola, né? Que escola. Eu conheço muita gente que estuda em escola de estado. Vocês estão vendo, vocês estão vendo, a Provocações trouxe hoje uma provocadora amor. Ela, se existisse um arsenal, ela seria arma. Se existisse a ignorância das ruas, ela é a violência e as ruas. Pior, ela fica nas esquinas, como todos ficam no desconsolo que estão nas esquinas das ruas brasileiras. Mas, afinal, ela não pede socorro, né? Você não pede socorro. Eu devia pedir um pouco mais do que eu peço. Na verdade, eu tenho dificuldades. Não peça socorro. Você é o espaço que você usa. Você entra em angústia? Várias vezes. Chora? Menos, hoje em dia. Você sabe por que você entra em angústia, Dom? Sei. Às vezes, quando eu não dou conta de tudo que eu tenho para fazer ou do que eu gostaria de fazer... Não vai dar tempo. Não vai dar tempo, nunca. E eu preciso me conscientizar disso, né? Preciso me conformar com isso. Eu entro em angústia mesmo de ver tudo que está fora do meu alcance. Mesmo que eu tivesse tempo para fazer já o que eu preciso fazer, não ia adiantar muita coisa, né? Vamos dar uma força para vocês. Que conselho você daria para que a educação brasileira melhorasse? Ah, não sei. Não sei. Mas, se as pessoas acreditassem mesmo nisso, que é importante que a educação melhorasse, elas iam brigar por isso, como elas brigam para trocar o técnico da seleção brasileira, entendeu? Ou qualquer coisa assim. Então, precisaria partir dos pais e dos alunos para que tivesse uma mudança de verdade, mas... Mas uma eleição que elege as pessoas, não é para essas pessoas defenderem essas pessoas que você está falando? Faz, faz muita diferença. Mas, e como são as nossas eleições, assim? Por que as pessoas votam? Elas votam porque elas são obrigadas. Porque se ela não votar, ela não pode tirar, sei lá, um documento depois. Ela não pode ter um financiamento na Caixa Econômica, entendeu? Mas você não acha votar um privilégio? É um direito. Eu não acho que é uma obrigação, assim. Privilégio? Não, não. É uma coisa assim, senão, não. Acho que as pessoas têm que votar, sabe? Bom, outra coisa. Mas se ela é obrigada, ela não acha que é um privilégio. Ela tem de votar e acabou. Então, ela vota porque ela é obrigada. E eu acho que não devia ser assim. Você prefere aparecer ou ser? Ser. Prestígio ou boa morte? Boa morte. Soninha, olha aqui, você para de me agredir. Olha para aquela câmara e fala o que você quiser para terminar. Tudo o que você quiser falar. Tudo o que a gente faz tem um impacto no mundo. Por mais que isso pareça a babaquice para alguns, eu acho que mudar é e fez assim fora da câmera. Porque era só uma provocação. Mas, você tem de acreditar nisso. Quer dizer, cada gesto, tudo o que você faz, o seu café da manhã, o quanto você deixa a torneira aberta para fazer a barba ou para escovar os dentes. O seu filho, o seu condomínio, o seu carro. Tudo o que você faz assim. Está ao seu alcance e muda o mundo. A gente, na verdade, muda o tempo todo. E a gente pode fazer uma mudança positiva. Então, é isso. Eu acredito nisso. Então, vamos dar um abraço. O pensamento é escravo da vida. E a vida, o bobo do tempo. E o tempo que toma conta do mundo inteiro, um dia há de parar. E a vida, o tempo que toma conta do mundo inteiro. E a vida, o espero. É isso. É isso.